A CIDADE NO BRASIL que a gente ia sair da zona da confusão ali, a zona da confusão. Ah, um empate foi ruim, um é o caralho. Um é só se tivéssemos jogado porra nenhuma, se a equipe não tivesse rendido, se a equipe não tivesse produzido. A gente teria uma merda. Agora, se a gente se conscientizar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que descansar, tem jogo de domingo decisivo, tem que descansar. Vai jogar o jogo de domingo com a porra da pica apontada pro céu, jogar uma decisão, e nós subimos, nós somos com 27 jogos, e nós somos com 28. Só depende de nós. Tá certo? Ganhar no futebol não se ganha com conversa. Não se ganha com conversa. Se ganha com atitude dentro do campo de jogo. Errar faz parte do jogo de futebol. Agora, tem que ter atitude. Agora, tem que ter atitude de quem honra essa cabeça. Ela é diferente. Ela pesa. Pesa pra caralho. Tem história. Então tem que saber que aqui nós somos um clube que tem história. Tem coisa bonita. Tá certo? E nós viemos agora aqui, ensinou jogo pra construir coisa bonita. Nós vamos construir coisa bonita. Porra, nós não vamos ganhar o campeonato. Nosso campeonato é outro, porra. Depois de outra história. Nosso campeonato é outro. Esse que nós queremos ganhar. Parabéns, rapaziada. Sabe por quê? Eu lembro que tava dando porrada em vocês a toda hora aí. Porrada pra caralho. Tem que dar os parabéns pela atitude de vocês hoje. Hoje vocês jogaram como Vasco da Dança. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.